Oi novinho, fica suave, não fique nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Então faz comigo, acaba comigo, então faz Então faz comigo, acaba comigo, então faz Então faz O João, 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 com essa rapeta, o João tropa que é caô Dá pra só no no baile Ô bonde, 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 ô pau perigoso Ô bonde, 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 ô pau perigoso Ô bonde, do pau perigoso Tô tentando de ter queja, seu dia, seu bolete, revérico Olha onde tu vai sentar, é do beco na via É só botadão, com pressão na tacereca Botadão, com pressão na tacereca Esse é o ventinho do MT, subando na cara da concorrência Oi novinho, fica suave, não fique nervoso Tô perdendo a paciência, não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa, é tudo no sigilo Então forte comigo, acaba comigo, então forte Então forte, então forte, então forte Ô bonde, ô bonde, ô bonde do, ô bonde do, ô bonde do, ô bonde do pau perigoso, ô bonde do pau perigoso Aproveita toda a seu dia, é bolete, revale, calor de tu vai sentar, é do beco na via É só botadão, com pressão na tacerega, botadão, com pressão na tacerega Esse é o ventinho do MT, surfando na cara da concorrência Amém